Música 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 Já tá pra toda hora Olhar para os lados Deus acordou A sua roupa Parece divertido Olhos filhosos de Quem quer me despedir Ela é puro êxtase Êxtase É puro 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 êxtase Música Música E essa noite eu saí E com medo com meus amigos E com as asas dos rumos me deram a ti E com meu amigo, vou lá, vou ver o ferido E vou sonhar com uma mulher E talvez eu possa me tocar E ela também leva a dar Dos meses que se lembra, matou o meu final Música 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 E esta noite eu saí E com medo com meus amigos E com as asas dos rumos me deram a ti E a temporentora Pensei a palmada E vou sonhar com uma mulher E talvez eu possa me tocar E ela também leva a dar Dos meses que se lembra do meu final Música Música E participa do amor de Jesus, me cloak desde beacon de amor de minha vida, 느blia de redriva que você mescJoca o amor de Nada. E participa do amor de Deus, me quarters de unidade nos parques de amante da pe�ão. O que está no crescimento da cidade? Amém. 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 Samba, pois esse samba é isso que te paga tudo É samba de preto velho, é samba de preto tudo Mas que nada, no samba como hoje não é Você não vai ver, eu não sei o que eu fico É samba de preto velho, é samba de preto velho É samba, pois esse samba é isso que te paga tudo É samba de preto velho, é samba de preto velho Mas que nada, no samba como hoje não é Você não vai ver, eu não sei o que eu fico É samba de preto velho, é samba de preto velho 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 Em Carabal, no meu fosco de ouro Sou vasca e me tem uma mulher chamada de beleza Santei, santei, posso não ser louca de mulher, pois é Para casa, agora que tá com a parede, eu não me deixo, eu não me deixo, eu não me deixo, eu não me deixo E eu moro, meu país total, abençoado por Deus, e comigo com a beleza Esqueza, em Carabal, no meu fosco de ouro Eu sou vasca e me tem uma mulher chamada de beleza E eu não me deixo, 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 Amém. 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 Amém.